Aqui, Boo! Câncer, você não disse onde arranjou aquele cachorro? Diz. Ele vai ver. De alguma forma, alguma coisa foi eu os cabos do freio. É, mas eu troquei o cabo hoje de manhã. É, mas veja se é você mesmo. Ah, meu Deus. Nossa, ele está tentando me matar. Quem quer te matar? O cachorro da minha namorada. Tudo bem. Eu gostei dessa. O cachorro da minha namorada. Frank, aqui. Alguma coisa? Encontraram um corpo atrás do depósito. Está muito mal. Combina com a descrição do ladrão que anda aterrorizando o choque. Chame o Jared. Quero que ele veja isso. Não vai mais roubar ninguém. As lacerações, a força, a eficiência. Sim, foi o Maxi que o tirou dos negócios. Que o tirou dos negócios? Ele o matou, pelo amor de Deus. Foi para isso que ele foi preparado, senhor. Qual é o problema, detetive? Está zangado porque o Maxi fez o seu trabalho. Quer viver fazendo o meu trabalho? É, quero sim. Eu vou fazer o meu trabalho. Muito bem, Emílio, vá para o rádio e avisa todos os brancos e negros de San Remo que caso encontre esse cão que estoura em a cabeça dele. Eu não faria isso se fosse o senhor, detetive. Acho que essa cidade não sobreviveria a um processo de milhões de dólares só porque perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça? Morreu uma pessoa aqui. Ele era um predador que aneaçava pessoas inocentes. Pessoas que têm que se esconder em casa porque vocês dois ficam aí parados sem fazer nada. Não, enche. Maxi não merece uma bala. Merece uma medalha. Sexta-feira. Qual é o tempo máximo restante antes que Maxi fique totalmente desestabilizado? Um minuto, por favor. Cinco horas, 49 minutos e 14 segundos. E o mínimo? O tempo mínimo de desestabilização já esperou. O que foi? O que foi? Calma, calma, calma. Não seja bobo. Não seja estúpido. Calma. Deve ser novo na vizinhança, né? Claro de nos conhecermos. Eu tenho um presentinho. Eu não sei. Não, não, não... Não, não. Doutor Jarrett, achei uma coisa. Seguimento poliéster, Lori Tanner. Leandro, tem alguma coisa para dor de cabeça? Rápido! Meu Deus! Estamos em uma grande encrenca. Por quê? Acabei de ver o doutor Jarrett lá na frente. Oi, Lori. Aqui é a Debra da recepção. Sim, o doutor Jarrett está aqui para vê-la. Claro. Desculpe, a senhorita Tanner. Não pode atender. Ou seja, urgente o que eu tenho que falar. Senhor, por favor, retire-se. Aonde você vai? Eu tenho que fazer alguma coisa com o Mark. O que você vai fazer com ele? Eu não sei. Esconder, colocar no canil, sei lá. Lori, provavelmente será o primeiro lugar que ele vai procurar. É melhor dar ele para alguém. Quem? Quem? Eu não sei. Veja no jornal. Deve ter alguém que queira. Um cão de guarda. Senhor, por favor, retire-se do prédio pacificamente ou eu chamo a segurança. O quê? Não me importa fazer isso. Espere aí. Vamos, ouça. Não faça isso, por favor, senhor. Retire-se do prédio. Ela não pode falar agora. Telefone outra vez. Leia! Com licença, senhor. Há um minutinho. Vai ter que se retirar. Não é que vai ter que parar. O que não pode ser? Não! Agora é que vai ter que ir em casa? Muitos anos atrás, ele vai ter que ir em casa. Não é que vai ter que ir em casa? Tudo bem? O que vai ter que ir em casa para sair? Eu não quero ir em casa. O que é que vai ter? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá para o filho de casa. Morrie Morrie O Max, vou ter uma coisa para você. Hora do almoço. Oi, amigão. Tudo bem? Olha o que eu trouxe para você. Olha só. É um lindo bife tártaro do restaurante. É, tudo seu, amigão. Bom, garoto. Vai, come. Pode comer. Isso, fiz especialmente para você. Anda, Max, come, amigão. É bom. Come a comida, Max. Dá para Wagyu! Não vai. O canal de bumbô Goldonew Vá! Sistemas, não vai! Vá! Vá! Pirava na cabeça Pornada! Cabeça o boca! Cabeça o boca! Cabeça o boca! Oh, 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 oh! Max? Max? Oh, look at it down. Vem cá, meu cachorro. Vem, vamos dar uma voltinha. Vem, vamos passear. Vamos lá. Entra aí. Isso. Tá bom, para de encher a boca um minuto. Eu tenho boas notícias. Eu acho que um super cachorro psicótico, Dr. Jarrett, matou Judy Sanders. A garota da E-Max que desapareceu. Olha só. Ele se formou em Berkeley aos 20 anos. Aos 28 anos, ele patenteou o seu novo hormônio sintético que o tornou multimilionário da noite para o dia. Muito bem. Ele tem um excelente currículo. O que mais? Agora que a história fica interessante. Há uns seis anos, Jarrett foi pego fazendo experiências com animais de extinção. Seus investidores pularam fora e ele foi rejeitado pela comunidade científica e teve um colapso nervoso. Um ano mais tarde, ele saiu do hospital, fundou o E-Max e começou a reproduzir esses cães de barco. Tudo o que ele tem está investido no sucesso deles. Faria qualquer coisa para proteger aquele animal. Devemos pegar o mandado e ir para o E-Max. Aposto que encontraremos o corpo. Oi. O que é o Ioannick? O que é o meu ser? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ray? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.